Música 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 Tem dias de peço E você não vai correr Esplode Os nervos Engeram da sua cabeça O dia Amanhece Tirando o leite de pedra Tô quendo Pusetas E numa doce O que te tenta E perdão É um limão Atacador Pertedor na cara Eu quebro Com credor Mas como soco Não estou Música E eu Maior Perdeu seus leites E senti Parabén Quem é o maior Perdeu seus leites E senti Parabén Guerreiros Não choram Foi derrota Dando Correndo Voando Em direção Do Ángel Quebrado Concreto Desmiando Do soco Eu Acabem Eu Amor Perdeu seus leites E senti Parabén Quem é maior Perdeu seus leites Escute em mim I want your games I want your games Ninguém não se esconda Quem é o maior perdeu o seu sentir? Quem é o maior perdeu o seu sentir? Vence os palestres Quem é o maior perdeu os seus dentes? Vencei claramente Quem é o maior perdeu os seus dentes? Vencei claramente Quem é o maior perdeu os seus dentes? 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 Quem é o maior perdeu os seus dentes?